Beautiful DJ, DJW, porra Em busca de um amor tranquilo eu não achei Eu voltei pra putaria, DJW, solto o play De segunda a segunda, agora eu tô na lua Catucando essa mina maluca De segunda a segunda, agora eu tô na lua Catucando essa mina maluca De segunda a segunda, agora eu tô na lua Catucando essa mina maluca Para a nossa alegria, hoje tem bailão Pode fazer bem, dança até o chão Tem um grau, quase que ela morre do coração Hoje eu te comi, não entenda não Para a nossa alegria, hoje tem bailão Pode fazer bem, dança até o chão Tem um grau, quase que ela morre do coração Hoje eu te comi, não entenda não DJ, DJW, porra Em busca de um amor tranquilo eu não achei Eu voltei pra putaria, DJW, solto o play De segunda a segunda, agora eu tô na lua E aí, Marquinhos TM Chama E aí, matrão